E bota o batidão Mas o sucesso não seja afim Bora Cristal, chega pra cá Se liga no passinho aí, ó Agora pega, mexa e bata Agora pega, mexa e bata Agora pega, mexa e bata Agora pega, chama na pressão Vambora, sofone Isso é um rei do pisadão Piu e Marques chama só no pisadão Eu vou te ensinar e você vai aprender Eu vou te ensinar e você vai aprender A dança é muito fácil, é gostoso de fazer A dança é muito fácil, é gostoso de fazer Eu vou te ensinar e você vai aprender Eu vou te ensinar e você vai aprender Você faz uma vez e vai fazer de novo Você faz uma vez e se passa em gostoso Ó a contagem Um, dois, três e quatro Agora pega, mexa e bata Agora pega, mexa e bata Agora pega, mexa e bata Pega a minha chibata, chama na pressão! Piu e Marques, o rei do pisadão, gerento de Floriano Piauí